Fala pessoal, aqui é o Alexandre Castro e hoje nós vamos ver as operações do método 15x faixa branca do dia 16 ao dia 20 de setembro, o dia a dia, as operações, o dia que deu operação, o dia que deu stop, o dia que deu gain e a relação risco-ganho. Lembrando que o 15x faixa branca é um dos oito setups que nós temos no método 15x. Todos os métodos são muito objetivos, porém o faixa branca, por ser um tempo gráfico um pouco maior, 5 minutos, ele acaba sendo mais tranquilo para quem está tendo o primeiro contato com o mercado financeiro. No final do vídeo, depois eu vou mostrar outras entradas, setups, que eu acabo utilizando aqui durante a semana, operações que eu fiz durante a semana. É importante que você deixe seu like, o like sempre acaba motivando a gente para estar trazendo mais conteúdo. Quem não for inscrito, se inscreva no Telegram, no Telegram eu sempre estou trazendo também insights valiosos, no nosso Instagram, todos os dias eu estou fazendo uma live, eu faço uma live onde eu trago as operações que eu fiz minutos antes no mercado americano e eu dos alunos também, onde a gente discute ali o porquê que eu entrei, porquê que foi gain, porquê que foi stop e é sempre sendo muito valioso essas informações para quem já tem experiência ou para quem está iniciando no mercado financeiro. A nossa abordagem, como os traders profissionais atuam no mercado e como nós podemos tirar proveito dessas atuações. Bom, vamos lá, vamos então ao gráfico, iniciando aqui segunda-feira, dia 16, lembrando que nós temos as 10h30 abertura do mercado americano, 10h30 é a abertura do mercado americano onde gera uma grande volatilidade, nós aguardamos no tempo gráfico de 5 minutos, 3 candles, então um candle, segundo candle, terceiro candle é para dar entrada desde que o candle seja um candle de força, ou compradora ou vendedora. É claro, quando o aluno cai dentro da mentoria do método 15x, ele tem um todo um conhecimento de estrutura de mercado, em momentos de acumulação, distribuição, aquele dia o mercado, a probabilidade maior é de subir ou de cair, força e velocidade, oferta e demanda, então tem todo, não é simplesmente porque deu um candle de força a gente vai comprar no terceiro candle, ou porque deu de venda a gente vai vender. Mas de uma forma bem simplista, de uma forma bem objetiva, para quem está tendo o primeiro contato, a princípio seria isso. No terceiro candle, teve um candle de força, nós entramos. Se no terceiro candle não apareceu um candle de força, nós temos a tolerância de mais um candle, aí seria no quarto candle a entrada. Bom, então no terceiro candle nós tivemos um candle de força, compradora, entrada alguns pontos acima da máxima, se for venda alguns pontos abaixo da mínima, e stop loss posicionado na mínima do candle. E aí nós buscamos a relação de pelo menos uma vez. Então aqui nós tivemos um take, o mercado acabou andando um pouco mais de uma vez e meia, mas um take aqui teria dado, então um take na segunda-feira, ganha na segunda-feira. Terça-feira, terça-feira então nós tivemos primeiro candle, segundo candle, terceiro candle. Esse terceiro candle já foi um candle de indecisão, diferente daquele em que o corpo era maior que a sombra. Esse não, deixa eu apagar ali, a setinha ficou exatamente em cima. Então o candle 1, o candle 2 e o candle 3. O candle 3 nós podemos observar que o corpo é menor que a sombra, sombras acima e abaixo mostrando indecisão. Então nós aguardamos o que? O quarto candle, então nós temos a tolerância de mais um candle. O quarto candle foi um candle negativo, entramos na venda, a venda ficou um pouco mais abaixo aqui, a venda foi aqui, não deu a relação nem de uma vez, acabamos estopando. Então na terça-feira houve um stop pelo faixa branca. Lembrando que são oito setups. Pode ter dado, é stop no faixa branca, porém outros oito setups pode ter dado algum tipo de operação e essa sendo vencedora. Vamos para o próximo dia, era terça, quarta-feira. Quarta-feira nós tivemos aqui, então candle 1, candle 2, candle 3, não deu entrada, não teve superação. Candle 4, não teve decisão. Então aqui descarta, então esse dia aqui não teve, não houve operação, ou melhor, não houve sinal do setup 15x faixa branca. Próximo dia, quinta-feira. Aqui nós tivemos então o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Terceiro dia, entrada, aqui andou uma vez também, então teria dado take, ganho no faixa branca. Aqui nós vamos, mais o último dia, o último dia então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, candle de indecisão. Aguardamos o quarto candle, primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, indecisão, quarto candle. O quarto candle rompeu aqui, eu já olhei em tempos gráficos menores, ele subiu antes, depois caiu, rompeu e foi embora. Aqui andou uma vez, duas vezes, acabou andando três vezes. Então, foram, acho que um stop, né? Um stop que nós tivemos, esse dia aqui de stop, aqui não deu entrada. Nós tivemos aqui, contabilizando um ganho. Aqui não teve, aqui foi stop, nós contabilizamos um stop, aqui não teve entrada. Dois ganhos, três dias de ganho e um dia de stop e um dia sem, perfeito? Então, a metodologia é muito simples, é claro, novamente, existem dias em que nós analisamos toda a estrutura do mercado e aí tem dias em que o mercado vai sinalizar que o mercado está em uma lateralização, por exemplo, está consolidado e nesse dia você não vai operar, pelo menos o faixa branca, mas aí você tem mais sete setups para estar buscando operações em outros tempos gráficos. Lembrando que o horário que nós operamos 10h30, que é o horário de abertura do mercado americano, nós operamos três índices, que é o Usatec, o Dow Jones e o SP500. Usatec, índice de tecnologia, SP500, as 500 maiores empresas americanas, ele está na bolsa e o Dow Jones, índice industrial. Então, às vezes o gráfico do Usatec não está legal, está lateralizado, está consolidado, não está dando setup, porém, Dow Jones ou SP500, pode ir lá. Outros índices das outras bolsas também funciona o Metro 15x, por exemplo, DAX, que é da bolsa alemã, tem uma boa volatilidade. Índice da bolsa do Japão, da bolsa de Hong Kong, que é o mercado asiático, é na parte da noite, 9 horas, 10 horas da noite, acaba funcionando também, perfeito? Dúvidas, né, que o pessoal manda bastante. Para que tipo de estrutura de mercado? Tem mercado só com tendência, lateralizado? Não. Por isso são oito setups. Oito setups que a gente opera consolidação, né, que é difícil operar consolidação, mas existem setups, tem setups que a gente está operando consolidação, reversão, continuidade de tendência, tendência, rompimentos. Então, são várias estruturas de mercado que a gente consegue aplicar os setups que existem. Vamos agora a algumas operações aqui dessa semana. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui já são outros setups, tá? Aqui nós estamos pegando outros momentos de entrada, outros times de entrada, não necessariamente aqueles três candles que nós contamos em cinco minutos. Aqui é outro tempo gráfico, aqui, por exemplo, nós temos um momento de entrada em que o mercado tinha que fazer uma movimentação, acabou dando um setup, o mercado deu setup aqui, deu uma entrada de venda e tinha um alvo, tá? Tinha um alvo para ele buscar e aí nós buscamos esse momento aqui, essa saída, até porque depois o mercado acabou fazendo um pullback. Então, seria um momento ideal aqui para a gente estar buscando dentro de uma relação risco-ganho, sempre uma relação risco-ganho positiva. Nós nunca temos uma relação risco-ganho negativa, sempre é mais de uma vez meia, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Vai depender muito daquele dia, se o dia está com uma tendência forte de alta ou de baixa. É claro que em mercados consolidados, como eu falei para vocês, e que o mercado, que dá para operar também em mercado consolidado, aí é claro que existem limitações para a gente estar operando dentro desses range entre resistência e suporte. Mas aqui nós acabamos, então, fazendo uma venda dentro de uma estrutura, temos algumas ferramentas que acabam sinalizando um time mais adequado, mais ideal para a gente entrar, tanto entrada quanto saída. Vamos buscar aqui um outro dia. Aqui, nós temos mais um dia. Olha só, esse dia aqui já nós tivemos duas operações, também dentro da metodologia. O mercado abriu, próximo a essa zona de horário, que aqui já aquelas linhas, acabei não falando aqui, essas linhas são marcadores, que são os momentos que nós buscamos as operações. Aqui a linha amarela, abertura do mercado, às 10h30 da manhã, mais 15 minutos, são 15 minutos que nós temos os 15 primeiros minutos, e caso não apareça setup, como não apareceu nessa situação, nós temos mais 15 minutos de tolerância. Foi o que aconteceu quase no finalzinho aqui, o setup aqui, nesse finalzinho, seria mais 30 minutos de tolerância. Então, aqui nós temos o mercado. Vamos colocar a linha aqui, só para sinalizar a abertura do mercado, 10h30, 10h30. O mercado abriu, fez uma movimentação, aguardamos a oportunidade, aguardamos o setup. Aqui nós tivemos o setup de compra, saída, até porque a gente tinha a região aqui já de resistência durante a abertura. E aí sim, o mercado era uma estrutura de alta nesse dia. Claro que nós analisamos outros tempos gráficos, tempos gráficos maiores, para ver todo o contexto da estrutura do mercado. E aqui mostrava, sim, que o mercado era um dia para estar buscando compra e não venda. Aqui deu venda, acabou até dando, mas era a venda limitada, porque tinha uma região de suporte. Então, não teria relação risco-ganho. Lembra que a gente falou da relação risco-ganho? Quando não tem relação risco-ganho, não vale a pena estar entrando na operação. E aí sim, quando apareceu aqui um setup de compra, compramos nesse nível. E aqui teve uma boa... Aqui foi uma relação de mais ou menos 1,5%, que o stop ficou mais ou menos no meio do quendo, uma relação de uma vez e meio, não chegou duas vezes. Mas aqui sim, aqui nós tivemos uma relação de mais de três vezes, a relação do risco. Então, por exemplo, se você arriscou 100, você ganhou 300, 400. E essa já com o stop loss definido, até porque o Smart Trade, que é a nossa ferramenta aqui, é que faz todo o gerenciamento da operação, nós que definimos a entrada. Porém, nós colocamos, tanto comprovendo, onde nós queremos, ele acaba lançando uma linha, no momento onde a gente quer entrar, se eu quero comprar nesse nível, quero colocar meu stop nesse nível, ele acaba definindo, conforme já programado, planejado dentro dele, ali nos parâmetros, qual que era o seu alvo, se é duas vezes, três vezes, quatro vezes, break even, racionar uma vez a relação do stop, se você quer colocar um trailer stop ou não, baseado no preço, baseado em média, enfim, tem várias formas de estar gerenciando a operação, através do Smart Trade. Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal. Fala para mim aí, se você já utilizou o setup 15X, e qual foi a sua experiência, deixe seu comentário, dúvidas, e compartilhe as experiências, acho que é importante, para a gente estar aprendendo cada vez mais. forte abraço e até nosso próximo vídeo.